E saia de casa, abandona da sua família para ganhar 300 euros. As propinas do ensino superior ultrapassaram pela primeira vez a fasquia dos 1000 euros. A atualização de 3,7% traduz-se no maior aumento da década. O valor máximo que o aluno pode pagar a partir de setembro é de 1037 euros. Este é o maior aumento desde 2003, ano em que a nova lei de financiamento do ensino superior atualizou as propinas e entregou às universidades a responsabilidade de fixar anualmente o valor que passou a ser indexado à taxa média de inflação do ano anterior. Já o valor da propina mínima deve manter-se nos 630 euros, uma vez que está dependente do salário mínimo nacional, que também não deve subir.